Em relação a um quadrado, é importante você saber calcular a área, o perímetro e a diagonal. Imagine que o lado desse quadrado seja 12 metros. Para calcular a área, é só multiplicar 12 por 12. 12 vezes 12 dá 144 metros quadrados. Para calcular o perímetro, você vai lembrar que se aqui é 12, aqui também é 12 e nesses dois lados também. O perímetro, galera, é a soma de todos os lados. Se eu somar 12 mais 12 mais 12 mais 12, dá 48 metros. E a diagonal, é só pegar esse lado aqui e multiplicar por raiz de 2. Se você multiplicar 12 por raiz de 2, fica simplesmente 12 raiz de 2 metros. Se gostou da dica, curte e comenta para mais.